Bom dia! Olá, meus queridos irmãos e irmãs, meus queridos! Chegamos, enfim, ao nosso último dia de devocional nessa série. Espero que, de alguma forma, a Palavra de Deus tenha contribuído para o seu crescimento espiritual. E no dia de hoje eu gostaria de falar da Igreja de Esmirna. Então acompanhe comigo capítulo 2, dos versos 8 a 11. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Meus irmãos, percebam que a Igreja de Esmirna, ela não tem nenhuma repreensão da parte do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, ela tem elogio e uma exortação para que perseverem nas tribulações, nas suas angústias. No caso aqui, por parte do próprio Satanás e daqueles judeus que estavam ali naquele contexto. Irmão, há duas coisas aqui que eu quero enfatizar nesses dias que nós estamos sofrendo, estamos angustiados, devido a toda a pandemia e todos os desdobramentos que temos para os nossos dias. A fidelidade é uma delas e a perseverança. Mesmo em momentos difíceis, nós precisamos nos manter fiéis ao nosso Deus, confiando nas verdades que nós sabemos e conhecemos a respeito daquilo que as Escrituras têm nos revelado. Que Deus é soberano, que nós temos a garantia da vida eterna, que nós precisamos depositar sempre, em todas as circunstâncias, a nossa esperança no nosso Deus. Que nós devemos continuar a nossa caminhada cristã, perseverando no conhecimento do nosso Deus, perseverando, encorajando os outros irmãos que possam estar fraquejando na fé. Irmãos, em momentos de angústia e sofrimento, seja fiel, conserve a sua fidelidade ao nosso Deus e persevere, continue caminhando em direção à eternidade. Eu espero que essas igrejas do Apocalipse possam nos ajudar a pensar em como nós temos vivido a nossa santidade diante do nosso Deus, nesse mundo que é um mundo mau e hostil. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe e te guarde durante esse final de semana. Um grande abraço. Deus te abençoe.